Olá pessoal, estou de volta mais uma vez e hoje eu vou fazer um remake do primeiro tutorial que eu fiz no canal que é o definindo e baixando o MMD. Espero que vocês curtam e até mais. O Wikimico Dance, também conhecido pela sigla MMD, é um programa de animação 3D gratuito criado por Yu Yoguchi que permite aos usuários criar filmes e animá-los em computação gráfica. O MMD foi produzido para a vocalória de raiz sunimico, passou por pequenas atualizações e sua criação. Os requerimentos do Wikimico Dance vai precisar do mínimo Windows XP e de 500 MB de memória RAM, um processador Pentium 4, pelo menos um socket 468 com DirectX 9. Funciona bem em uma placa de vídeo onboard e pode ser qualquer placa de som. Tia Miku, você pode comprar uma historinha para mim? Claro! Era uma vez! Em outubro de 2007, pouco depois que a Artunimico foi lançada, alguns animadores 3D começaram a postar vídeos em 3D promocionais da Miku no Niko Niko Doba. Entretanto, cada criador tinha seus próprios programas diferentes em 3D que eram difíceis de utilizar. E os fãs, com pouco ou nenhum conhecimento das suas habilidades em animação em 3D, teve pouca oportunidade de fazer vídeos semelhantes de seu próprio, a menos que eles investissem tempo aprendendo o básico de cada software. Felizmente, no dia 24 de fevereiro de 2008, Yu e Auguste lançou o Miku Miku Dance como software livre. Esse software foi originalmente feito para uso pessoal e nunca planejou lançar porque a licença de usuário da Miku era proibido de usar imagens de personagens de os softwares nesses dias. A Crypto Future Media, titular dos direitos do autor dela, mudou essa licença do MMD, poderiam ver uma luz. No início, esse programa poderia usar só um modelo de cada vez, a partir de vários personagens padrão e um fundo simples. Por cerca de 3 anos de avanço em suas melhorias, o senhor Yu e Auguste, com a ajuda de software de apoio e muitos usuários muito agressivos, tinha um MMD de melhorar suas características, não apenas em materiais por usuários, como modelos personalizados, personagens, estágios e acessórios, mas também em física, na interface do Kinect, no NNivea 3D e múltiplos efeitos são adicionados ao programa. Bom, para instalar o MMD é muito simples, vocês veem aqui no site que está na descrição do vídeo e descer a página até nessa parte. Aqui, vocês podem baixar duas versões, que é o 32 bits, que é o meu caso, e 64 bits, dependendo do seu tipo de processador. No meu caso, esse aqui é o 32, eu já baixei aqui. Depois de vocês clicarem e baixarem, caso o seu Windows tenha... Não tenha descompactador, e caso for parte do Windows V, seu 7 ou até o 8, o próprio sistema já descompacta. Vindo aqui no Windows, abrindo duas vezes no Windows Explorer, e apertando esse botão e sair todos. no Windows, ou caso, ou vocês podem baixar programas de descompactadores, como o InZip, o InRar, etc. No caso aqui no meu é o 7.0, e eu vou sair para a nova pasta. Depois de descompactar, vocês clicam aqui nesse programa MicoMicoDance, e só abrir e pronto. Espero que vocês tenham gostado, e até mais pessoal! Tchau! Tchau!